Você teve uma fratura do rádio distal e está aqui no YouTube procurando alguns exercícios para se recuperar? Então você está no lugar certo. Aqui no canal das fraturas a gente tem vários vídeos para poder te ajudar durante toda a sua recuperação, desde informações até exercícios para te ajudar. E no vídeo de hoje você vai ter acesso a nossa segunda sessão de exercícios gravados do método e o físico para as fraturas do rádio distal que foi desenvolvido para você que acabou de tirar o gesso ou então para você que fez uma cirurgia e o seu médico já te liberou para poder movimentar o seu punho. Esse é o segundo dia do nosso desafio. Se você ainda não está nesse vídeo, mas não fez o primeiro dia, vai lá no primeiro dia. Eu vou deixar o link aqui em cima, ele vai aparecer aqui na tela. Vai lá, primeiro dia, faz o primeiro dia, depois vem aqui para o segundo e a gente ainda tem o terceiro do nosso desafio. E antes de começar eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso e possam melhorar depois de uma fratura de rádio distal. E além disso, eu quero saber como é que você está indo, como é que está depois do primeiro dia do desafio. Deixe um comentário aqui e agora vamos começar. Eu vou te deixar com os exercícios e no final eu te encontro para a gente conversar um pouco mais, tá bom? Vamos começar o nosso segundo dia do desafio, nossa segunda sessão de exercícios. Vamos começar, roda a vinheta. Nossa segunda sessão de exercícios. Nessa sessão a gente vai fazer também seis exercícios, tá? E vai terminar daí com a compressa de gelo. E aí eu vou pedir para você já separar o gelo e também uma toalha que você vai precisar para fazer os exercícios. Então a gente vai começar com alguns alongamentos, exercícios, a liberação da cicatriz e o gelo, tá? Então vamos começar, vou deixar vocês aí com os exercícios e com a nossa fisioterapeuta Marcela. Algamento flexão de punho. Nesse exercício você vai levantar o seu braço e sua mão na altura do seu ombro. Abra a sua mão e coloque ela para cima. Com a outra mão puxe para você os seus dedos. Segure nessa posição por 40 a 60 segundos. Vamos lá, agora é a sua vez. Pause o vídeo e faça o exercício descrito com as séries e o intervalo de descanso e depois continua a sua sessão. Extensão de punho. Nesse exercício você vai levantar o seu braço e sua mão na altura do seu ombro. Abra a sua mão e coloque ela para baixo de maneira contrária ao outro exercício. Com a outra mão puxe para você a sua mão e os seus dedos. Segure nessa posição por 40 a 60 segundos. Vamos lá, agora é a sua vez. Pause o vídeo e faça o exercício descrito com as séries e o intervalo de descanso e depois continua a sua sessão. Trono supinação. Nesse exercício você vai estar sentado com o cotovelo apoiado na mesa e o punho apoiado em uma toalha. A sua palma da mão vai ficar virada para cima e você vai fazer o movimento virando a palma da mão para cima e para baixo como você pode ver no vídeo. Você deverá repetir esses movimentos de acordo com o número de repetições da legenda deste vídeo contando uma vez quando completar virando a palma da mão para cima e para baixo. Você vai fazer 3 séries com o intervalo de 1 minuto entre uma série e outra. Esse foi o exercício de prono supinação do punho sem peso. Vamos lá, agora é a sua vez. Pause o vídeo e faça o exercício descrito com as séries e o intervalo de descanso e depois continua a sua sessão. Exercício com a toalha. Nesse exercício você vai precisar de uma toalha e vai pegar ela como se estivesse torcendo a roupa. Você deverá fazer o número de repetições de acordo com a legenda e descansar 1 minuto entre uma série e outra. Esse foi o exercício com a toalha. Vamos lá, agora é a sua vez. Pause o vídeo e faça o exercício descrito com as séries e o intervalo de descanso e depois continua a sua sessão e extensão de cotovelo sem peso. Nesse exercício você deverá ficar em pé e esticar e dobrar o seu braço como você pode ver no vídeo. Faça um número de repetições de acordo com a legenda do vídeo e descanse 1 minuto entre uma série e outra. Esse foi o exercício de flexão e extensão do cotovelo sem peso. Vamos lá, agora é a sua vez. Pause o vídeo e faça o exercício descrito com as séries e o intervalo de descanso e depois continua a sua sessão. Flexão do punho sem peso Nesse exercício você vai estar sentado com o cotovelo apoiado na mesa e o punho apoiado em uma toalha. A sua palma da mão vai ficar virada para cima e você vai fazer o movimento para cima o máximo que você conseguir como você pode ver no vídeo. Você deverá repetir esse movimento de acordo com o número de repetições da legenda deste vídeo. Isso é uma série. Você vai fazer 3 séries com um intervalo de 1 minuto entre uma série e outra. Esse foi o exercício de flexão do punho sem peso. Vamos lá, agora é a sua vez. Pause o vídeo e faça o exercício descrito com as séries e o intervalo de descanso e depois continua a sua sessão do punho. Nesse exercício você vai estar sentado com o cotovelo apoiado na mesa e o punho apoiado em uma toalha. A sua palma da mão vai ficar virada para baixo e você vai fazer o movimento para cima o máximo que você conseguir como você pode ver no vídeo. Você deverá repetir esse movimento de acordo com o número de repetições da legenda deste vídeo. Isso é uma série. Você vai fazer 3 séries com um intervalo de 1 minuto entre uma série e outra. Esse foi o exercício de extensão do punho sem peso. Vamos lá, agora é a sua vez. Pause o vídeo e faça o exercício descrito com as séries e o intervalo de descanso e depois continua a sua sessão. Em relação à liberação da cicatriz, se você não operou, você também pode fazer os movimentos circulares em volta da pele para liberar os tendões, tá? Isso é muito importante. E se você fez a cirurgia, está com menos de 21 dias, tá? Da cirurgia, sua cicatriz ainda não cicatrizou, você ainda está com os pontos. Não faça esse exercício, tá bom? Então, vamos lá, vou deixar você aí com a Marcela. Ela vai te mostrar como fazer a liberação da cicatriz da sua fratura do radiodestal. Sente-se em uma cadeira com a mão apoiada em uma mesa e virada para cima. Em cima da cicatriz, com a ajuda dos dedos da outra mão, faça movimentos circulares em cima da cicatriz e em toda a região do punho conforme demonstrado no vídeo. Faça esses movimentos por 5 minutos. Não esqueça de pausar o vídeo, fazer os movimentos e depois continuar a nossa sessão. Atenção, esse exercício só pode ser feito se a sua cicatriz e ferida operatória já estiver totalmente cicatrizada. Não faça esse exercício se ainda estiver com os pontos ou se tiver acabado de retirá-los. Espere pelo menos 21 a 30 dias da cirurgia para começar a fazer. Caso tenha algum problema na cicatriz, não faça esse exercício. Se você tratou somente com gesso e não fez cirurgia, pode realizar o exercício assim que retirar o gesso. Minutos de gelo Pegue um saco de gelo ou uma compressa de gel e coloque na parte dorsal do punho. Pause o vídeo e fique assim por 15 minutos. E aí, gostou dessa sessão? Como é que está sendo a sua experiência? Não esquece de marcar lá no Instagram que você está fazendo. E eu te encontro na próxima sessão. Um abraço e até a próxima. E aí, como é que foi a sua segunda sessão de exercícios com o método e o físico? Eu espero que tenha ido bem. É normal sentir um pouco de dor, também inchar. Mas depois faz uma compressa de gelo, 20 minutos. Você vai ver que já vai conseguir movimentar bem melhor o seu punho. Me fala aqui no comentário como que está indo a sua evolução. Se você está melhorando, sentiu uma melhora de um dia para o outro. Como que está indo os movimentos? E não esquece do nosso desafio. Hoje foi o segundo dia e a gente tem mais um dia aqui no canal. Eu te encontro amanhã com a nossa terceira sessão do método e o físico. Para você melhorar ainda mais depois da sua fratura do radiodestal. Se você quiser começar o método e o físico na nossa plataforma exclusiva. Só para você, é só clicar no botão que vai aparecer aqui na tela. Ou então, no link que está na descrição do vídeo. Então, clica. Começa ainda hoje. Se você ainda está na dúvida, você pode acessar o nosso terceiro vídeo. E fazer amanhã a nossa terceira sessão de exercícios gravados para você. Então, eu te encontro amanhã ou te encontro lá no método e o físico. Se você não deixou o seu like, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Compartilha também esse vídeo. Para que mais pessoas possam se recuperar depois de uma fratura do radiodestal. Te desejo melhoras e uma ótima recuperação. Um abraço.